Olá, que alegria estarmos juntos mais uma vez. E no dia de hoje nós vamos falar sobre ser semeadores da esperança, ser testemunhas da esperança. E eu vou pegar uma frase para fazer a nossa reflexão do nosso querido Papa Francisco, onde ele diz, o cristão semeia a esperança, semeia o óleo da esperança, semeia o perfume da esperança e não o vinagre da amargura e da desesperança. Você já pensou que você é chamado a semear o óleo da esperança, o perfume da esperança e não o vinagre da amargura e da desesperança. Queridos, estamos mais do que nunca. Talvez você e eu estejamos passando por grandes tribulações interiores pelo tempo que nós estamos vivendo. Ou tribulação da doença, seja a doença ocasionada pelo vírus ou seja outra doença. Talvez eu e você estejamos passando por tantos desafios financeiros, mas hoje Deus quer de nós que nós possamos semear a esperança. Interessante ver, estava lendo algo que o Papa fala, onde ele diz que nós precisamos ser outros paráclitos, consoladores, consoladores, defensores dos nossos irmãos. Certamente, a nossa preocupação com o outro é o que vai gerar vida dentro de nós. Nós não nascemos para olhar só para nós, para os nossos problemas, para as nossas dores. A gente só consegue ser feliz quando a gente olha e se dá para o outro. Esse é o sentido da nossa vida. E eu também vejo, assim, interessante uma frase do Papa, do São João Paulo II, que diz O futuro da humanidade está nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações do amanhã razões de vida e de esperança. Como eu e você podemos fazer isso nesse tempo? Quem é que está precisando de você? Quem é que está precisando do seu apoio? Que você seja consolador, que você seja defensor. Quantas pessoas estão sofrendo? Creio que é um tempo que nós temos rezado muito. Nós temos rezado muito. Mas é um tempo da gente socorrer os nossos irmãos. Nós já tivemos a oportunidade de falar isso em outros vídeos. Mas hoje, com essa proposta de ser semeadores da esperança, vamos pedir esse olhar mais atento para aquele que talvez esteja próximo de nós ou longe de nós e que nós possamos rezar, socorrer. E ser defensor deles. Vamos suplicar essa graça a Deus. A graça do olhar, de compaixão para todos aqueles que sofrem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Senhor, nós te entregamos, Senhor, todos aqueles que sofrem. Todos aqueles que sofrem nesse dia, nesse momento, sofrem por diversas razões. Mas, Senhor, a graça que nós te pedimos é de nós, não olharmos para nós, mas olharmos para as necessidades dos nossos irmãos, daqueles que conhecemos ou daqueles que não conhecemos. Mas, para que o nosso coração, Senhor, seja alargado, alargado pela esperança. E para que nós possamos levar essa esperança através da nossa vida e do nosso testemunho. Te pedimos, Senhor, isso pelas mãos de nossa Mãe, Maria Santíssima. Sede em nosso favor, Virgem Soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem é que Deus pede? Para quem Deus te leva a semear esperança nesse dia? Quem é que está precisando do seu consolo, do seu olhar, da sua ligação, do seu sustento, do seu apoio? A quem Deus te envia? Peça essa graça e haja segundo o que Deus pede de você. Deus te abençoe e te dê a graça de ter um coração cheio de esperança para que assim você possa levar para os outros. Shalom.